Salve, salve família, sejam todos muito bem-vindos ao meu vídeo, eu sou o Barbados do Barbados da 3 E clã, eu já comecei aqui no meio, né, nem no cantinho ali como eu sempre fico Porque eu tô aqui pra trazer pra vocês o que eu considerei ser a melhor build de emblemas pro Tiranitar, tá? Eu vou tá mostrando aqui pra vocês, primeiro eu vou tá passando os itens que eu tô utilizando Vocês vão ver que é uma parada bem parecida com o Zero a Hora que eu já trouxe pra vocês, né Eu tô aqui com política de fraqueza, tomar dano, ficar mais forte, faixa musculosa, dar mais dano, mais ataque básico E quanto menos vida o oponente tem, mais dano eu dou, e faixa focalizadora, recuperar vida, ter um pouco de defesa E poder aguentar um pouco mais na luta, né, no caso E a build de emblemas que eu estou utilizando aqui nada mais é do que essa da Kiklan Sun Slash, Meow, Sun Churu, Niddle Queen, Fire Plume, Muk, Ekans, Victory Bell, Arbok e Niddle King Marvosa, mas pra que você quer esses dois verdes? Esses dois verdes estão aqui só pra combar com as medalhas pretas, né, então tipo, a gente acaba ganhando esse verde extra Mas o nosso objetivo aqui é ter o máximo de CDR possível continuar danantar, sem utilizar o Amplify de Shell Bell E ter o máximo de dano possível, então a gente tem bastante vida, a gente tem bastante ataque, a gente tem bastante taxa de crítico Então a gente vai tá gritando bastante, e cara, o Pokémon fica muito forte dessa forma, fica muito legal de jogar E pra tá gravando esse vídeo comigo, eu trouxe ele, o Mano Anderson, fala meu querido Fala galera, a gente tá só gravando de volta com mais um vídeo aqui no Barbosa, só vamos papai Só vamos, e lembrando, né, que no momento que você tá vendo esse vídeo, a gente tá se preparando pra viajar pra São Paulo A gente vai fazer a cobertura do Campeonato Mundial lá pra vocês em São Paulo Hype demais, tá? Vamos pra partida Vamos lá então, né? Cara, roubaram a minha jungle, Andy, o que a gente faz aqui agora? O que a gente faz, né? Chora um pouco, porque teu boneco é um dos piores, meu amigo Vai nesse top aqui, tá ligado? Querido junglezinho, é isso bem, a gente nerda aqui no top É, a gente vai fazer tudo e vai nerdar o cara E tentar buscar o seu level 5 mais rápido, ó, tá aqui ele, ó Bate nele Tô batendo Beleza, é o que dá pra fazer É Vamos, 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 vamos Vamos, pai Porra, era pra você Não, o Guest já é manco, o cara já tá nível 4 Não vou roubar dele, não Não vou dar incentivo errado, não Ó, mano, teve aí, ó Tá certo aí, ó Ó, mano, teve aí Ele tem que cair aqui agora Ele vai fazer a mesma playzinha Aí, viu? Aí, pelo menos isso Previsível Eu tô nível 3, meu Deus do céu É, você passa um pouco de fome, infelizmente Peguei 3 abelhas Peguei 3 abelhas Encontrei Ficou indo embora Ó, corrida de Naruto Bora, tá fazendo um bagulho aqui? Vai, vai, vem cá Bora, 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 bora Eu podia ter deixado o Corfix pra mim, né? Meio que me roubou o Corfix Cara, porque minha mão é muito pesada, mano Olha o tamanho do meu braço Pega, pega, pega esse negócio, pega esse negócio, velho Vem com o Timor, mano Você precisa evoluir muito, pô Você precisa evoluir muito Vamos, vamos Já que não tem a nossa jungle, a gente faz a jungle Isso, é, agora vamos voltar lá Voltando, voltando, voltando pela lane Vamos, 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 hein Aí, pelo menos isso, mano Aí, ó, o cara voltou lá, não tem nada, pô Inclusive, inclusive, isso aqui Isso aqui é um counter do Tralitat, tá? Porque é um boneco que só funciona a level 9, pô Ele chega a level 9 e ele tá lascado, pô Vamos manter ele aqui, ó Ó, ele voltou pra lane, ó Ele quer os buffs de volta, ele, ó Então o buff tá comigo não, mano Ele quer parar o nosso Aí, peguei? Aqui, ó Aí, ó Vamos Deixa o brother destacar aí Ah, que destacar, velho Não, é só do que, não é só destacar não Quebra a torre Peguei, peguei, pega tudo Pega tudo, pega tudo Bora descer assim mesmo Bora, bora, bora Você tá quase 9? Tô pegando a grande aqui É isso, família E o bot, como sempre Cara, a gente roubou a jungle do jungle inteira E o bot Obrigado, obrigado, obrigado Mas joga com esse gang aqui Que ele sabe de coisas, pô Sabe, pior que sabe Eu tô quase 9, cara Queria ter pego 9 Eu tô jogando com ele aqui Não sei não, não sei não Pô, você sabe nem você morre, ó Beleza Beleza, beleza Beleza demais Boa Agora 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 você virou um Agora 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 você é um pokémon É Antes você não era Era um digimonzinho Antes Agora tem um pokémon, pô Bora A gente vai pra cima E se faz, eu te uso Nossa, ela lutou Eu uso e você também Bora, bora Arrebenta, arrebenta, arrebenta Vou jogar morrer Festa com você e E Vamos, vamos, vamos Ah, é só você Vamos, boa noite mesmo, hein Tá bom, tô bem Tô gravando Meu Deus Meu Deus do céu Ih, minha câmera travou, família É, ficou a menina do Mano Barbas Vamos ativá-la aqui Acabei de ver que minha câmera travou Eu tava com a cara parada lá Meu amigo Pronto, voltou Muito bom, muito bom E eles ainda fizeram rota, né Então Pou quente Cara, o Slowbrou é um bom counter desse boneco Ele ULTA e o Slowbrou tá nele Pronto, acabou, mano Ixi, desce aí, ó O cara vai pontar 40 Tô descendo, tô descendo Não vai pontar não Peguei Meu Deus, ele liga o Olha essa ULT Eu vi isso aí, tá Esse cara ainda é ULT total, pô Falta um ponto pra tua ULT? Ah, 77% Tá suave Ah, então A gente divide um pouco aqui Que a minha tá 77% também Ih, tem que dar um enfim Fica no instante 92 aqui Aí, pega essas paradas Eu vou ter ULT já já, pô Eu botei o Amplify, pô Pra poder te ajudar mais ainda Ah, batalha acirrada Mano, olha as mãozinhas dele Ele parece muito um Tiranita Um Tiranita, não Um Tiranossauro Rex Opa, isso Acho que dá pra dar mais aqui, hein Quebra esse aqui Quebra não Pra pontuar Eita, peraí Vou entrar em você, vai Ah, aqui, ó Corre não Pra você ver o negócio É o monstro, pô Corre não Pra você ver o negócio É o monstro Eu tô tanque Tem um negócio Aí os caras agora Os caras vão falar Ah, mas do lado de uma Blitzen Fica fácil Do lado de uma Blitzen É o monstro, mano Vocês acham que é muito fácil Jogar de Blitzen Mano, tenta pegar esse aqui, ó Ih, ela lutou Ela pegou na ult Ela jogou bem, ela jogou bem Quem jogou mal foi nosso gang Que deu-se o DPS pros caras Cadê o time, pô? Não tem, pô O Globo chegou agora, né? Alô, Globo? Alô, Aladdin É o Aladdin, é? Não, é do time do Aladdin, o Saga Ah, tá pra você que é o Aladdin Não, pô Já ia falar Tá esperando o desejo do gênio, pô É, bem isso Tô sumindo top Eu acho que A gente guardar o chefe de speed pra onde? Se roubar aquele dread ali Deu meio ruim, mas Tranquilo Pô, mano Eu acho Que eu posso até meter uma Ego ult aí Nossa, deu muito bom aqui, né? Deu, deu, deu Ah, então beleza Muito bom Só saí do tirano dele escrautado Peguei Pio nele Fogo quente É nossa, pô Boa, padrinho Entrou lá, hein? Eu dou uma catrata lá com a trotada e... Bora, bora, bora É, você pontua Meu Deus, tá me empurrando Dei uma curinha Ótimo Vaza Aí, quebrei Farmei a cura É, meu Deus, morri Tá suave, tá suave, tá suave Eu morro aqui também, relaxou Eu morro, volta ao tempo Mano, o Slubro tem que morrer logo Se mata, Slubro Pode se matar, Júlio Mas, Barbosa, por que você não ultou? Porque você viu o timer ali em cima, família? 2 e 20, tá? Nossa, ele vai aguentar e vai... Xiii, entou, hein? Nossa, ele tá entando, tá entando, tá entando Tá entando É, ele entou um pouquinho agora, né? Nossa, mas ele morreu 2 e 12 Não, tá de boa, tá de boa Deu tudo certo Ah, tá, beleza, beleza, beleza Ó, mano, agora a gente vai ter que jogar junto Você vai ter que botar com força lá nos caras Vamos, vamos, vamos É a reta final Que jogado Vamos, vamos Nossa, ele letou os caras Pode ir, pode ir, pode ir, pode ir Pode ir, pode ir, pode ir Vai, Neji, vai, Neji, vai, Neji Vou bater aqui, ó Relaxa Agora a gente sai Já fui, já fui, já fui Ah, ele só fez ali A gente chegou aqui, de boa Mano, olha isso, velho Não tem como Essa mídia é muito forte Eu apontou um quinto Tu apontou um quinto E o que dá pra fazer? Do lado de uma blusa é fácil Do lado de uma blusa é fácil, mano Até pra jogar no top Contra pro player, tá? Contra pro player É os dois aposentados Contra os pro player, mano Porra, tomou o gap Puxa youtuber aqui, ó É, é, mano Aí, sacanagem Pega o dano aqui Pega o ult ainda Meu Deus Ah, o bricei dele zutou aqui Tá, não, o negócio Ai, meu Deus do céu Que jogaço, família Que jogaço Não, basicamente Eu achei que essa blusa A gente vai matar muito forte Eu gosto de gome de pedra Por poder bater três vezes Eu entendo quem gosta Prefere dark pulse Por conta do dano Dark pulse dá até mais dano Mas dá por ser aquilo, né Você dá um dano uma vez Se você errar a skill Já era Você não vai mais dar dano Agora o lume de pedra não Você, né Tem três chances De acertar Por que que os caras Tão defendendo até onde? Ah, é porque Não sei, cara Eles não entendiam ainda Ah, o negócio Tá, cara Acho que valia mais a pena Ir com vocês, tá? Vou deixar ele agora Aqui, você tá? E aí eu luto contigo aqui Nossa, ele me matou Ele me cacetou Ele até apontou a 100 na nossa base 104 Vai ter que parar aí Meu Deus 8 Meu Deus 3, 2, 1 Ele do lado da blisha Realmente Eu não consegui encostar nele Ele me cacetou de dano Eu quase morri, né? Meu amigo Ai, ai, velho Olha isso Velho, muito divertido Jogar com esse Pokémon Não tem como, cara Ao mesmo tempo que ele Parecia muito papel Porque tinha outro Tiranitar batendo na gente Então, tipo Como era outro Tiranitar Pensa que a mesma quantidade De dano que eu aplico nele Ele aplica em mim Então ele countera Muito fácil a nossa build Mas basicamente é isso, né? Que jogando do lado Mano End 8 kills 118k de dano Meu amigo Muito hype Esse boneco tá muito forte E na minha concepção Essa hoje É a melhor build Pro Tiranitar, velho Tamo junto Se você gostou desse vídeo Se inscreve no canal Compartilha com os amigos Não deixe de passar lá No canal do meu Mano End Estação HD Né? Vocês já conhecem Tamo junto Pode ir Valeu, falou e fui!